Música Pesquisa revela que sinais de envelhecimento aparecem aos 26 anos. O estudo mostrou também que no futuro será possível prevenir doenças relacionadas à idade avançada. Pesquisa afirma que diferentes taxas de envelhecimento podem ser detectadas logo em meados dos 20 anos. As descobertas publicadas na revista da Academia Americana de Ciências relata o acompanhamento de um grupo de 954 pessoas nascidas em 1972 e 73. Pesquisadores coletaram dados sobre a função do rim, fígado e pulmão, além de vasos sanguíneos de voluntários. Ao observar pessoas que tinham envelhecido rapidamente, os cientistas encontraram sinais de deterioração evidentes aos 26 anos. Os autores do estudo afirmam que os resultados mostram o caminho para os futuros testes, de modo que as pessoas poderão descobrir o quão rápido estão envelhecendo. Com isso, será possível prevenir doenças relacionadas à idade. Pesquisas anteriores mostram que os genes representam apenas 20% do envelhecimento, deixando o resto para hábitos de saúde e meio ambiente. Segundo pesquisadores, os resultados da mostra dão esperanças de que um dia a medicina possa retardar o envelhecimento e dar às pessoas ativas mais anos de vida. Ele ganhou seis medalhas nos Jogos Regionais de Taubaté. Esse ano estreou no atletismo e garantiu três medalhas de ouro na modalidade. Conheça um pouco mais a história de Tiago Santos, para-atleta de Taubaté. Sua coleção de conquistas acaba de aumentar. Depois de disputar natação e atletismo nos Jogos Regionais de Taubaté, o para-atleta Tiago Santos ganhou mais seis medalhas. O regional foi maravilhoso. Quatro de ouro, uma de prata, uma de bronze. E ali eu fiquei muito feliz, porque a pista é treinamento diferente, é treino de velocidade, é treino de explosão o tempo todo. E é muito gostoso, sentir essa sensação nova, um desafio novo praticamente. Tiago sempre foi apaixonado por esportes. Aos 17 anos, começou a jogar futebol em times da região do Vale do Paraíba e até em outros estados. Em 2003, ele foi surpreendido por um grave acidente que tirou seus movimentos do braço direito. Foi aqui em uma avenida chamada Desembargador. Eu me perdi numa lombada e a moto, no tranco de passar a lombada, me fez perder o quilo da moto. Quando eu perdi, eu fui para o canteiro central e no canteiro central tinha as árvores, as árvores que ficam no canteiro central. E eu bati o peito na árvore. Aí, quando eu bati o peito, os médicos falam que deu uma hipersensão, o famoso chicote. Esse chicote esticou demais o pescoço, deu uma hipersensão, esticou e desligou os principais nervos, que é o plexo braquial, que mexe o braço do lado direito todo. Aí eu perdi todo o movimento. Depois de dois anos do acidente, Tiago decidiu que podia recomeçar. Ele anda sempre em busca de sucesso, seja nadando nas pistas de ciclismo ou nas pistas de atletismo. Eu sempre gostei de esporte, então eu sempre fui desafiador, sempre buscava coisas novas. Então, assim, eu queria descobrir alguma coisa. E através daquela competição que apareceu na televisão, eu vi uma possibilidade de recomeço. Fui para a Pinda, através de um amigo. E depois fiquei em Pinda de 2005 a 2009, disputando jogos sejionais, jogos abertos, circuito caixa para o Olímpico. Aí depois vim para a Taubaté, onde estou atleta até hoje. Depois de anos de dedicação e treino, Tiago já disputou jogos importantes e representou o Brasil em vários mundiais. Hoje, ele está entre os 15 melhores atletas do mundo e ocupa a quarta posição no ranking brasileiro. Seu objetivo agora é se preparar para as Paralimpíadas de 2016 e garantir novas medalhas para o Brasil. Desde 2012 eu fiz um planejamento até 2016. Está chegando, né? Então, desde lá começou, eu estava 26º no ranking mundial e fui subindo, o objetivo é cada ano subir 5 posições. Hoje eu sou o 13º do mundo. Eu estou ansioso, todo atleta está ansioso, tem que tomar muito cuidado, porque até lá tem riscos, tem lesões, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E atleta até a data da prova, a gente não está certo de nada. Mas eu estou muito ansioso, estou confiante sim, estou brigando nessa modalidade e também no atletismo agora, né? Que eu estou entrando agora. Aniversário da cidade de São José dos Campos e Festival de Inverno são alguns dos destaques da nossa agenda cultural. Confira. São José dos Campos comemora 248 anos e está com muitas atrações. Acontece no Parque da Cidade a corrida de aniversário. Mais de 2 mil pessoas vão percorrer até 10 quilômetros pela cidade. No pavilhão das Gaivotas acontece a exposição de carros antigos. Entrada franca. O Sesc Taubaté apresenta a peça Cidade Azul, que conta a história de um garoto de rua que usa a sua imaginação para criar um lugar divertido e bem em comum. Entrada gratuita. Em Campos do Jordão, o Festival de Inverno continua atraindo muitos visitantes. Na próxima terça-feira, o Coral Juvenil da OZESP e o Coral da Gente soltam a voz no auditório Cláudio Santoro. Entrada livre. Novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar estimulam a realização do parto normal na rede de saúde particular. A intenção é conscientizar gestantes sobre os riscos representados pela cesariana. Agora, gestantes precisarão assinar um termo de consentimento sobre os perigos da cirurgia para que o plano de saúde cubra os seus custos. As medidas buscam fazer com que médicos tenham um papel mais ativo para informar os benefícios e prejuízos da cesariana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos bebês brasileiros nascem desta forma. O índice chega a 84,6% na rede particular. O recomendado é que a taxa fique entre 10% e 15%. Vamos entender melhor os riscos dessa cirurgia agora com o ginecologista e obstetra Marco Aurélio Vilardi. Olá, doutor Marco. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Prazer. Obrigado. Obrigado por contar aqui com a sua presença. Doutor Marco, a primeira pergunta que eu quero te fazer, aliás, vendo inclusive dados dessa pesquisa, né? A gente fica pensando, por que que as cesarianas são os procedimentos agora mais comuns na hora do parto? Não deveria ser o contrário? Deveria ser o contrário, mas hoje, o Everton, existem vários fatores que levam a esse tipo de procedimento. O parto normal, por exemplo, a disponibilidade do médico junto ao paciente seria muito grande, né? Tem que estar do lado, sempre acompanhando pra evitar complicações, né? Porque se você analisar, existem algumas complicações que acontecem na gestante que evolui pra um parto normal, pode acontecer, né? Então, existe essa disponibilidade. E existe outro problema também, que é a própria gestante não querer optar pelo parto normal, né? Hoje, a grande maioria das gestantes querem optar por fazer uma cesárea letiva. Então, isso vem levando a aumentar o índice de cesarianas no Brasil. Eu acho que esse índice de 10, 15% que está indicado aí, que vai atingir, nós não vamos conseguir nunca mais, né? Isso, o senhor acredita que é um aspecto mais cultural, então, do brasileiro em realizar partos cesários, em preferir por esse tipo de procedimento? Eu acho. Eu acho que sim. É cultural, né? Então, tem que estar havendo uma conscientização muito grande pra chegar a esse ponto, né? Agora, por exemplo, esse termo que tem que assinar, que a Agência Nacional de Saúde fez, mostrando os riscos e tal, acho que isso vai ajudar, mas não vai estar resolvendo o problema, entendeu? Porque quem quer fazer, a gente se vê em consultório, vai assinar tranquilamente o termo pedido pra fazer, entendeu? É, a gente percebe pelos dados, como até mesmo o senhor citou, o índice de 10 a 15%, né? O Brasil está muito longe de conseguir isso, né? Está muito longe. Será que a gente pode dizer, então, que existe um abuso, então, desse procedimento cirúrgico na hora do parto? É, existe um abuso, sim. Mas, e hoje, cada vez mais você vê, tanto por parte do médico, quanto por parte do paciente, que uma gestação normal que dura em torno de 40 semanas, tem paciente que com 36 semanas está querendo resolver o problema, entendeu? E o médico fica pressionado. Não vai resolver com 36, porque o risco de uma prematuridade é muito grande, mas a pressão em cima do médico é muito grande. E vai evoluir, quando evoluir para um parto normal, e se houver alguma complicação, como a gente viu agora há pouco aí no litoral, no Cite-Claraguá ou São Sebastião, que houve um problema, e aí o negócio fica complicado, né? E é difícil se resolver, né? Então, eu acho que chegar a esse, isso aí tem que ser em massa, né? Agora, doutor, aqui, antes de nós começarmos a nossa entrevista, o senhor estava comentando que chegou a fazer mais de 10 mil partos, então, ou seja, tem uma experiência muito grande para responder essa pergunta aqui que eu vou te fazer agora. Quais são as vantagens, então, e das vantagens do parto cesáreo? A vantagem é a resolução rápida, sem muita complicação, ela não tem dor na hora do parto, normalmente vai ter alguma dor no pós-operatório de uma cesárea. Os riscos de uma infecção de uma cirurgia, qualquer cirurgia que você faça, tanto cesárea quanto qualquer outro tipo de cirurgia, você tem risco de infecção. E outra, o pessoal fala, ah, mas tem muito problema com o recém-nascido e tal. Lógico, uma cesárea bem indicada, na hora certa, dificilmente tem problema. Mas, se você notar que todos os casos ruins também são indicados cesárea, como uma hipertensão na materna, uma diabetes, uma hemorragia no final da gravidez, isso tudo leva você a indicar uma cesárea e são complicações que podem acontecer tanto para a mãe quanto para a criança, aumenta os riscos da cesariana, né? Então, a vantagem é justamente a resolução rápida. Porque, às vezes, você fica acompanhando um trabalho de parto ali, 15, 16 horas, né? E a cesárea você vai lá, marca e em uma hora, 40 minutos, uma hora está resolvido. Entendeu? Então, essa é a vantagem que a gestante e alguns médicos acham da cesárea. Hoje, o médico para estar junto, acompanhando o trabalho de parto, a evolução de um parto normal, é complicado hoje, aqui na maternidade da nossa cidade. Nós temos um médico fazendo parto. A gente tem, em 12 horas de plantão, 10, 12 partos. Não dá para... é complicado. O médico não tem como ficar lado a lado ali com a paciente, acompanhando uma evolução de um trabalho de parto normal. E aí, qualquer complicaçãozinha, ele já indica a cesariana. Não tem como ficar acompanhando com o volume desse que a gente tem aqui na nossa cidade. Muito bem. Falamos, então, com o doutor Marco Aurélio Vilardi. Ele é ginecologista e obstetra. Trazendo aqui informações para nós sobre o parto cesário, né? Os riscos, os benefícios e também a questão de como a Agência Nacional de Saúde está vendo esses números, que o índice está muito alto no Brasil. Ele fez toda essa avaliação aqui para nós. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Te agradeço. Estamos aqui, né? As ordens e estamos... Assim, me despeço dos telespectadores da Rede Novo Tempo, né? E me colocando as ordens. Muito obrigado. Bom, ainda falando sobre partos, uma alternativa para quem quer fugir da cesárea é o chamado parto humanizado, que tem ganhado adeptas em todo o Brasil, inclusive aqui na nossa região. Veja. Trazer à luz um filho é um momento de muita expectativa e que inspira muito carinho. Até o século XIX, era uma ocasião que reunia mãe, irmãs e parteira ao redor da gestante, entre lençóis e toalhas. Mas a mudança na medicina fez as mulheres migrarem do ambiente caseiro para o hospitalar. Mas agora há um novo movimento a florescer. O parto humanizado. Parto humanizado é respeitar a individualidade da mulher, a vontade dela. É a gente cuidar do desejo dela, o que ela deseja para aquele momento tão mágico, tão singular na vida dela. Não precisa ser em casa, não precisa ser na banheira, não precisa não ter analgesia. Precisa sim respeitar a vontade dela. No Vale, alguns grupos fazem esse trabalho, como o Novo Afeto, o Parto do Princípio e o projeto Gerar Consciência de Pindamonhangaba. O projeto Gerar Consciência, ele iniciou há um ano, e aqui em Pindamonhangaba a gente trabalha com cursos, com consultoria, e a gente também tem grupo de apoio gratuito para as gestantes, para as mães e para a família no geral. O parto domiciliar tem crescido muito no Vale do Paraíba. As mulheres estão cada vez mais procurando ter os seus filhos em casa, porque em casa realmente é um lugar maravilhoso, né? É o seu ambiente. Milena foi uma que escolheu o frio do hospital no primeiro parto, mas não repetiu no segundo. Foi uma cesárea agendada, assim, por muita falta de informação minha, porque, assim, os médicos não costumam esperar passar de 40 semanas de gestação. Aí, quando eu engravidei de segundo, eu fui numa roda, na primeira roda de gestante que teve do Gerar Consciência, e foi quando eu conheci tudo isso, eu falei assim, gente, dá para ser diferente, meu filho pode chegar com muito mais respeito, com muito mais amor, eu posso acolher, eu posso pegar, eu posso dar de mamar na hora, e ele não vai ter que ficar peladinho com a pulseirinha da maternidade, naquele vidro, assim, todo mundo tirando foto, e ele sozinho chorando. Não, meu segundo nasceu, veio para o meu peito e mamou. Eu acho que não é uma dor. A dor vem, e daí ela vai, e daí no intervalo você relaxa, e é aquela coisa assim, está trazendo meu filho. Aquilo tem um significado, aquilo tem um retorno para você. Não é uma dor que simplesmente ela vem e vai embora, ela vem e traz seu filho. Então, dói, mas passa. Dói, passa e é lindo. Realmente, esse é um momento que inspira. Muito bonito, né? O Repórter Setorial chega ao fim, mas você pode rever essas e outras reportagens em repórtersetorial.com. Acesse. Uma feliz semana para você e uma boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri É nossa terra no ar.